Oi, pessoal do Flix Channel. Estamos aqui, eu, Juliana e... Didoni. Como é o seu nome mesmo? É Igor. Igor, é. Oi, pessoal. Eu sou a Cleo, eu sou a atriz. Oi, eu sou o Marcos Bernstein, sou roteirista, diretor e estou aqui no Flix Channel. Missão, madrinha de casamento. Eu acho que a tradução é se meu apartamento falasse. Ele é o pai dos filmes de comédia romântica. O nosso, naquela que você faz três perguntas, você é o amor da volta. Olha, foram muitos. Acho que o Cis de Negro. Sema Paradiso. O Central do Brasil. O Enfermeiro da Noite. Fiquei bem aflita. Eu vi recentemente Marte 1. Estou marcada com a poesia mesmo. Bom, pensei também no Que Horas Ela Volta, que é um retrato do Brasil ali. Não, ela está sendo Cidade de Deus, né? Central do Brasil. Eu chorei bastante nesse filme também. Poderia ser um dos filmes que me fez chorar. O nome do filme, você lembra? O Amor da Vó. É isso. Uma comédia romântica. Você vê, a gente é muito engraçado, muito interessante. Maravilhoso. Um triângulo amoroso. Louquíssimo. Real, né? Um ano. Vocês têm que ver, gente. Dá uma olhada. 22 de dezembro. É.